Salve, alunos da natureza! Salve, galera! Nós estamos aqui trabalhando, galera, explicação para vocês aí do canal, por que nós ainda não estamos na nossa chácara. Primeiro, isso aqui é uma das explicações, dinheiro não está dando para comprar pela região que nós temos aqui agora. Segunda coisa, por que está demorado para mim mais? Nós estamos priorizando o trabalho. Vamos fazer todo esse contrapiso, colocar o piso tudinho aqui, vamos botar o piso aqui tudinho, nessas casas, nessas casas todinhas. Primeiro, vai fazer o contrapiso, aí tem o piso do banheiro, tem o azulejo do banheiro, tem aqui tudinho, mas já limpa esse quadro, esse quadro aqui já está limpo, vai fazer o contrapiso. Aqui vai colocar o piso também, vai colocar tudo o piso nisso aqui, tem aqui tudinho para pôr piso, tem muito piso viu gente, tem aqui também, tem aqui também para pôr piso também. Bastante serviço aqui para fazer. Por que nós estamos fazendo isso, gente? Porque se eu não fizer isso daí, nós não vamos ter condições de comprar um lugar para nós, porque nós vamos começar a gastar dinheiro nosso, que é para comprar o terreno. Então, nós temos que trabalhar para nós comprarmos a nossa geladeira, para nós alugarmos uma casa. Então, nós estamos por enquanto de favor da casa da mãe da Lana, do pai da Lana, do sogro e da minha sogra, mas nós temos que conseguir as nossas coisas, né gente? Nós temos que comprar a nossa geladeira, o nosso fogão, então vamos fazer o que? Vamos continuar fazendo isso aqui, gente, mostrando o nosso dia a dia, que nós sempre mostramos, que é o nosso trabalho, não é na nossa chácara, por enquanto, mas se Deus quiser logo, nós vamos estar na nossa chácara. Vamos se aguentar um pouquinho. É, se aguentem um pouco aí, gente, que nós vamos estar fazendo isso aí, beleza? Deixa eu mostrar também aqui um negócio aqui, ó. A Lana tá... Eu tô cego por causa do flash. É o flash. É o flash. Por quê? Porque não tem energia ainda, aí fica escuro. É, fica escuro. Então, nós estamos, ó, com uma harmonia. Então, é isso aí, galera, ó. Não se inscreve no canal, espera, tenha fé, nós estamos tentando. Se alguém aqui de Itacoa tiver um terreno aí de 300 metros e quiser vender pra gente, entre em contato com a gente. Nós estamos aqui em Itacoa, Cetúba. Queremos por aqui por causa que meu pai quer por aqui também, então vamos ficar na região que toda a família tá, pra ficar perto da família toda. Então, qualquer coisa, entre em contato com a gente aí. E vamos mostrar o nosso serviço agora. Vamos trabalhar ali agora, vamos filmar mostrando pra vocês. O trabalho é rápido, né, amor? Mais devagarzinho, nós estamos chegando lá. Bom, como dizem... Como dizem alguns inscritos, eu vou deixar você trabalhar e eu vou ficar filmando. E aí, amor? A filma é bem pouco. Tá bom, amor? Aí você vai trabalhando e eu vou só filmando você trabalhar, carregando as coisas. Eu faço só o leve, porque eles são muito pesados. Aí leva ali. E aí nós vamos fazendo isso aí. Vamos esvaziar a casa inteira. Pra deixar bem organizada. A gente gosta assim de... É mais fácil pra trabalhar. Num lugar mais organizado. Tirar tudo pra fora. Limpar tudo, aí vamos bater o nível. E fazer o contrapeso na casa inteira. Vai ficar show de bola e vocês vão ver. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.